Corre o dia, as minhas avenidas Nessa luta, nessa correria Sigo meu caminho e coração Por onde eu vejo a ponta de céu Nas voltas, caminhos dessa estrada A cada instante, tudo ou nada Quanto desvio, valeu, protejo o meu bem Sempre em frente eu vou Já não posso parar Corre o dia, as minhas avenidas Nas avenidas, nessa luta Nessa correria Sigo meu caminho e coração Por onde eu vejo a ponta de céu Nas voltas, caminhos dessa estrada A cada instante, tudo ou nada Porto, desvio, vai, vem Protejo meu caminho e meu bem Sempre em frente eu vou Já não posso parar Sempre em frente eu vou Já não posso parar Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau